Neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, temos aqui uma excelente oportunidade para entender como cuidar do nosso espaço comum é também cuidar da cultura. E que na cultura há coisas que não podem funcionar pelo mercado apenas. Foi dito aqui há pouco que Salvador Sobral ganhou o Festival Eurovisão da Canção e não foi graças às cotas. Bem, o Festival Eurovisão da Canção é um caso, claro, de cotas. Cotas, aliás, de 100% para música portuguesa, cantada em português ou em inglês, numa televisão pública que é a RTP e depois num concurso organizado por várias televisões, a maior parte delas públicas, com uma cota de uma música para cada país. E assim, muitas coisas que não chegariam ao ouvido do público se fosse meramente a lógica do mercado a mandar, chegam ao ouvido do público e tornam-se sucesso precisamente por esta construção que é uma daquelas construções sociais-democratas típicas do pós-segunda guerra mundial. A senhora deputada Patrícia Gilvaz pode ir confirmar que assim é. Mas foi aqui dito também que é impossível citar certos autores nesta Câmara. E então eu queria concluir com as palavras de um grande autor de língua portuguesa que nos dizia Ora direis, ouvir estrelas, certo que perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Vale para as estrelas, vale para a língua portuguesa, palavras de Olavo Bilac, grande poeta brasileiro romântico do século XIX. Muito obrigado.